E aí galera, bom dia firmeza, olha nós aí com outro vídeo pro canal, também iniciando agora uma viagem no final de semana né, aproveitar o feriado do dia 21 de abril, esticar essa pra onde? Pra Serra da Capivara, fiz a expedição pelo Piauí em abril de 2002, só que não deu pra visitar a Serra né, quem assistiu vai entender do que que eu tô falando, eu visitei só o Museu do Homem Americano e o Museu da Natureza, porque eu não consegui grupo lá na Serra da Capivara e aí eu não quis pagar o guia só, tava em torno de 200 reais e aí eu achei por melhor não fazer e agora eu tô tendo a oportunidade de ir agora lá na Serra da Capivara né, tô aqui em Altos, vai ser em torno de 580 km saindo aqui de Altos né, eu vou parar lá em São Raimundo Nonato, já tem um amigo meu esperando lá, que é o Robert do canal Duas Rodas na Estrada, lá de Brasília, amigo meu, a gente já se conheceu aqui em Teresina, no 9 acho que ele fez para a banda de cá e já são 3h35 da madrugada do dia 21, sexta-feira de abril né, feriado, eu espero estar chegando lá até meio dia, acho meio difícil, vou tentar andar bastante agora pela manhã né, vamos sair agora antes de 4 horas, creio eu que até meio dia talvez, talvez a gente esteja por lá, não acredito muito não, mas vou tentar botar arrochado, vou parar pouco, entendeu, vou deixar para tirar poucas fotos, vou vendo aí né, eu sempre digo que vou tirar poucas fotos, vou parar pouco, mas acabo parando muito, saindo aqui de Altos, está aí minha esposa comigo, a Glaucia, você já deve ter visto aí pelos vídeos né, de vez em quando ela aparece, e aí estamos levando pouca bagagem, vamos levando só o baú da moto, com uma mochila pequena dentro com higiene pessoal, poucas usou a ferramenta, e os eletrônicos da GoPro, celular, coisinha pouca, e é isso aí, vão acompanhando aí que vai ser legal, eu não vou filmar muito agora ainda, porque está de noite né, e está um pouquinho frio, para não ficar suando muito a GoPro né, ela já caiu na água, quem assistiu também a expedição pelo Ceará, eu caí dentro do riacho com ela, da Cachoeira do Frade né, riacho da Cachoeira do Frade, lá em Ubajara, e aí para não ficar judiando muito a bichinha, eu vou deixar para filmar quando tiver mais na frente, vou ver né, vou ver aí, vou ver, eu falo uma coisa e faço outra né, mas vou tentar andar bastante, quando tiver lá na cidadezinha mais a frente, lá para o Monsenhor Gil, creio que vai estar um pouquinho mais claro, dá para filmar uma coisinha mais legal, então é isso aí, acompanha aí, bora pegar a estrada, já são três e pouco, três e quarenta, tá dando, e vamos lá, bora meter marcha. Vambora galera, continuando a viagem aí, já cheguei em Teresina já, saímos de altos lá da Espaço 4, que nem eu comentei, já são, é, quatro e quarenta, estamos aqui na 316, perímetro urbano aqui na altura do Parque Piauí, mais ou menos, e aí vamos continuar as filmagens, e aqui é André de Lira, mais uma vez, com vídeo para vocês, mais uma viagem, é o André de Lira do canal Piauí na Estrada, diretamente de Teresina, Piauí, é que nem eu comentei, a gente está indo para Serra da Capivara, e está longe, meu amigo, está longe, agora que a gente andou 50 quilômetros aproximadamente, até a gente chegar na serra aí, está faltando quinhentos e tantos quilômetros ainda, 530, 540, está longe, a Glaucia está aqui comigo e minha esposa, vou evitar parar muito, entendeu? Estou levando dois cartões de memória, tem o restinho do outro da última viagem que eu fiz lá para Campo Maior, ali para Cachoeira da Bica, ainda tem 1h40, eu acho que vai ser suficiente para filmar esse passeio todo, vou tentar otimizar bem as filmagens, e é isso aí, quem estiver gostando aí do conteúdo do canal Piauí na Estrada, é só se inscrever e ativar as notificações, tem o Instagram aí também, que eu boto os stories, boto foto, né, que eu viajo, vou colocando alguns stories, e aí no decorrer dos dias da semana, eu vou colocando o restante dos vídeos, rios e fotos que eu não coloquei, que não dá para colocar tudo durante a viagem, e aí eu vou colocando atrasado mesmo, com delay, né, é o jeito, posso deixar o material perdido, e é isso aí, quando amanhecer o dia aí, a gente para em algum local para tomar café, cruzando pela primeira cidade, após sair Teresina, Monsenhor Gil, aliás, Demerval Lobão, Monsenhor Gil é a próxima, primeira cidade aí, depois de sair Teresina, Demerval Lobão, próxima é Monsenhor Gil, aí vamos entrar lá em água branca, na continuação da 343, e aí é só esticar até determinado ponto, até com fome já, ó galera, dei uma reduzidazinha aqui, tá analisando aqui, a carreta aí virada, deixa eu limpar aqui, a carreta aqui virada, ó, tombada, rapaz, tombou, não sei se foi puxar pulada, e desviar de alguma coisa, de algum buraco, tem um buraco ali, e aí tá encostado ali no barranco, de ponta, quase de ponta cabeça, tem uma lona ali armada no mato, com uma rede, talvez seja do motorista, né, tá esperando aí o reboque, alguma ajuda, sinalizou ali com esconde, tem outra carreta ali parada mais na frente, também esse trechozinho aqui é meio chato, tem uns buraquinhos, apareceu um buraco maior, e o farol da minha moto não é muito bom não, eu vim meio tenso um pouquinho, porque não dá pra enxergar direito, e aí eu não conheço essa parte aqui, faz tempo que eu não venho pra cá, a parte ali indo pro norte eu já conheço mais, já fico mais tranquilo de andar, agora aqui foi meio tenso, saindo de Teresina aqui até Demerval Lobão, saindo Demerval Lobão, a gente já deve estar bem próximo já a Monsenhor Gil já, já tá amanhecendo, já já o sol sai aí, mas até que tá tranquila a viagem, a gente só parou uma vezinha pra mandar uma mensagem lá em Teresina, na saída de Teresina ali na duplicação, ali onde eu comecei a filmar no Parque Piauí também eu parei pra colocar a GoPro, e agora dei uma encostadinha ali pra filmar o acidente pra vocês. vamos lá, que a gente ainda tem aí, bastante quilômetros atrás pra andar, agora que a gente andou, andou 100 quilômetros, 102 mais ou menos, vai achar de buraco aqui, andamos em 102 quilômetros, falta uns 400 e tanto, vamos embora, a Monsenhor Gil chegamos aqui ó, você ouviu, vamos embora, quando amanhecer o dia, estiver bem claro, aí a gente procura um lugar pra tomar café vamos ver em qual cidade aí a gente toma café, ó, quando eu não tinha um canal, quando eu viajei pra Pernambuco Caruaru, eu fui na minha fãzinha, minha primeira viagem assim longa mesmo, eu recarreguei bem aqui à direita era uma borracharia, vem aqui ó, eu recarreguei a bateria da minha motinha, dessa mesma moto aqui que Caruaru fica mil quilômetros de Teresina, foi mil ida, mil volta, passei 15 dias lá, tem uns conhecidos pra lá aí na volta, essa parte aqui, tava em obra aqui pra frente, a pista, e aí o estatuto da minha moto, queimou e aí não tava gerando, minha bateria descarregando, eu cheguei, vi nessa borracharia aqui atrás, na rotatória me arrastando, aí dei uma carga, o cara deu uma carga, cobrou bem baratinho e aí segui, viagem, consegui, a moto ficou de boa, só que como não tava gerando, a bateria descarregou de novo eu cheguei na porta de casa, empurrando a moto praticamente a moto chegou mesmo nas últimas, mas deu certo, foi uma viagem top e aí depois daí, a paixão por moto foi só aumentando e aí é isso aí que vocês estão vendo hoje aí, o canal olha aí, amanheceu o dia, não deu pra ver o nascer do sol, né muita mata aí fechada, não deu pra ver mas mesmo assim tá meio nublado e aí ele tá surgindo aí timidamente, mas já já ele tá aí fazendo seu serviço, botando pra gerar mas hoje eu acho que vai ser um tanto, não acho que vai ser muito quente hoje não porque tem previsão de chuva já passei por alguns pontos molhados aí, choveu há poucas horas atrás tá frio ainda, mas agora o que? falta 10, faz 6 mas tem previsão de chuva aí na região o Robert, nosso amigo lá do canal Duas Rodas na Estrada, lá de Brasília já tá em São Raimundo do Anato, hospedado lá no hotel que a gente reservou ele pegou uma chuva grande, ele disse e já já a gente se encontra tá chegando, meu amigo Robert já já a gente tá por aí trocando uma ideia turistando, tomando aquela cervejinha comendo aquela velha panelada vamos atrás dar uma paneladazinha também Picos Floriano direto Floriano, 160 km aqui acho que entra pra Lagoinha, né acho que é acho que tá casero deve tá mais à frente faz dia que eu não venho por aqui eu tô estranhando um redutorzinho de velocidade aí de 60 acho que tá casero é mais ali na frente o pessoal chama a gente vai drobar à direita tá lá na frente já, tô lembrado já onde entra pra água branca eita tá frio um pouquinho chega eu tô soltando fumacinha da boca imagina se eu estivesse no sul do Piauí, né com 5 graus aí 10 graus eu ia sofrer muito acostumado aí com a quentura de Teresina pronto, vamos entrar aqui à direita estamos saindo da 316 entrando na 343 vou aqui por baixo na volta eu acho que eu vou voltar por Uiras ali nas proximidades de Picos voltando daqui eu acho eu acho que eu vou vir por aqui pra não repetir o caminho eu vou vir ainda direitinho se eu volto pelo mesmo caminho você volta por lá mas eu não gosto de repetir não eu gosto de dar a volta então mais tarde a gente vê não é domingo a gente vê qual é a opção que a gente vai fazer pronto, a água branca tá bem na frente bem pertinho já tem esse povoadozinho aqui antes de chegar em água branca, né tá bem aqui a entrada de água branca tá bem aqui na frente deixa amanhecer mais um pouquinho o dia já amanheceu mas deixa pra chegar pelo menos 7 horas 7 e meia pra gente tomar café tá muito cedo tomando um cafezinho reforçado e mais tarde um almoçozinho top e embora embora meter marcha aí estamos cruzando a água branca agora cruzando a cidade de água branca olha o letreirozinho ali aqui a gente tá na BR 343 mas lá atrás tem uma entrada que você entra e sai aqui você pega a cidade por dentro eu tenho até um vídeo aí quando eu fui pra Amarante eu vim de lá entrei aqui cruzei a cidade por dentro e saí lá na frente pela BR dando continuidade dessa vez resolvi passar por fora a gente tem muitos quilômetros pra andar pode enrolar muito senão a gente acaba chegando lá de noite eu tô achando que meio dia a gente não chega lá vamos embora ver aí o que que dá Floriana acabei de ver a plaquinha ali atrás tá aproximadamente a 140 quilômetros daqui se eu não me engano eu vi a plaquinha ali atrás a próxima cidade acho que é São Pedro do Piauí cidade do meu pai da minha avó por parte de pai e aí tamo aí na tocadazinha de 80 devagar e sempre né uma fãzinha guerreira aí revisadinha tá revisada até agora não não apresentou nenhum problema nenhuma irregularidade espero que permaneça assim durante toda a viagem né aí dia e volta só tá um pouquinho frio a mãozinha tá gelada aí São Pedro quantos quilômetros 6, 8, 8 quilômetros Floriano 153 Brasília 1844 vai Floriano ali atrás tem marcado 140 e pouco mas enfim tá aí se a placa tá dizendo é porque é aí entrada de São Pedro do Piauí aqui à direita o portalzinho a última vez que eu tava passando aqui acho que eu tava construindo ainda tá concluído São Pedro do Piauí aí à direita ó tamo entrando em Amarante tá pertinho a Cachaça Lira eu acho que é aqui que entra ó foi pra Cachaça Lira se eu não me engano não tô lembrando direito não mas eu acho que é ali nós chegamos já em em Amarante ó 2 quilômetros Amarante fechamos ó acabamos de fechar os 200 quilômetros do rolé falta 300 e pouco aí pra chegar em São Raimundo Donato 300 e pouco eu acho que é ali não sei se é ali a entrada da da Cachaça Lira Amarante Floriano falta 86 ali atrás eu passei alguns dias foi na verdade foi uma das primeiras viagens do canal isso não foi a primeira viagem mais longa eu acho que foi a primeira viagem mais longa e ali tem o Eco Park né da Cachaça Lira é show e bola olha lá aqueles morros lá tem um lugar pra cá em São Francisco do Maranhão né que aqui vai dar acesso a São Francisco do Maranhão o rei tá pra cular acho que tá pra nossa frente e aí tem um lugar que acampa a galera do Rota Natureza acampou no Morro das Araras Araras não sei esqueci o nome mas o pessoal acampou pra lá tem que pegar a balsa cruzar o rio depois eu vou ver direitinho aí esses detalhezinhos aí que parece ser um rolê massa e agora a gente vai caçar um lugar pra tomar café caçar um lugarzinho aqui deixa eu ver aqui a cidade entra na cidade pra caçar algum lugar eu vou entrar bem aqui nessa cidadezinha aqui aqui é Amarante é Amarante já 200 quilômetros andando vem eu tenho a mãe eu tenho a mãe do Carlos Maranhão ah tá bom entramos aqui em Amarante procurando uma panificadora aí uma padaria pra tomar café tem muitas opções legais não uma de lanche aqui fraquinha e aí encontrei um vendendo salgado ali café ali atrás aí passei direto tava caçando uma panificadora maior mas não tem tanta opção não tem uma bem aqui mas não tem opção de quase nada cadê ela só que tem uma vendinha mais atrás ali voltando no sentido da BR parece ser mais legal do que a panificadora em si o mercadinho aí olha aqui a panificadora aqui fraquinha mas é um comércio tá mais pra um comércio super carnes e ali atrás tem um lugarzinho à esquerda que a gente tem um salgado lá deve ter café com certeza eu vi uma garrafa em cima aí vamos encher o bucho pra seguir viagem deixa eu ver o negócio mesmo mais atrás sabe que a tarefa é municipal de saúde de Amarante vai bem ali encostar ali pronto desce aí bora fazer os exercícios olha bora graça um um ee O que é isso? Os morros são bonitos por ali Uhum Dá pra ver? O pessoal do Rota de Natureza já campou num morro por ali A Associação Francisco do Maranhão já está por ali Mas tem uns morros desses aí que eles pegaram barca e atravessaram o rio Eles subiram pra cantar lá no lugar Esqueci o nome Aí Vamos lá pro segundo round Bolinho de macaxeiro agora Cafézinho com leite, o salgado né De queijo com presunto Bolinho de macaxeiro agora É só terminar aqui Seguir viagem, bora Pronto pessoal, chegando em Floriano Floriano, rodando 300km aí saindo lá de alto É longe viu, é longe Falta 280km mais ou menos até chegar em São Raimundo Donado Estamos na metade do caminho praticamente Dei uma paradinha aqui pra esticar as pernas Estão continuando